Bora de som que o som não pode parar Você até parou de samba Quando vi os vagabundo chegar Tá em casa Tá em casa Você até parou de samba Quando vi os vagabundo chegar Tá em casa Primeiro verso, ninguém fala o seguinte Boa cena, nego Até parou de samba Quando vi os vagabundo da Oeste chegar Doas costas, ouça alguém Que aconteceu Sei que é difícil, mas tem que esquecer Na lembrança, urge Alice aqui Santana rebaixada em um destino Envive mais Um sorriso, lembrei do motel Uma noite estrelada com a benção de Deus Pra mim, até com bons momentos, negro Não sei, de outra parte, se sequelas ficou Às vezes até penso em flores bombom Como o Brau já citou Sem bilhete negou Você até parou de samba Quando vi os vagabundo chegar Tá em casa Tá em casa Você até parou de samba Quando vi os vagabundo chegar Tá em casa No segundo verso ela fala o seguinte Passou em minha fé e me olhou Na sequência vagabundo uma colega chegou Com um copo de tequila Me ofereceu Minha amiga perguntou se tá boa Nunca fez mal Boa musco, whisky, redbull Uma mesinha e os parceiros para nós Tá bom Tudo Alguns favela Os boys não cobrem na bebida Vou no boi, satisfação Abraça a colega Vou colar no boi Assim é o jogo, né? Estou de pé Desculpa, amiga Assim que é Sem bilhete negou Sem bilhete negou Quando vi os vagabundo chegar Tá em casa Cantou pra mais aí, negão